Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Priscila, eu tenho 42 anos e gostaria de compartilhar algo com vocês nesse dia, uma experiência pessoal que eu vivi na jornada da vida. E eu gostaria de primeiramente deixar uma palavra que se encontra lá no Salmo 77, versículo 12, que diz assim Meditarei também em todas as obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Deus, tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Coisa linda, né? Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus é Deus que faz maravilhas. E eu estou aqui para compartilhar o que Ele fez na minha vida. Queridos, no ano de 2018, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E naquele momento ali, eu era uma, né, muito nova, eu tinha 36 anos, tenho uma filha de 12 anos. E após fazer os meus exames, né, o autoexame de mama, eu percebi que eu estava com um caroço na mama. E ali começou a jornada, de vários exames até chegar o diagnóstico. E eu me lembro que quando eu recebi aquele diagnóstico, eu cheguei em casa e eu precisava ter o meu momento com Deus. Apesar do Senhor sinalizar para mim que algo eu iria enfrentar, porque nesse dia que eu recebi o laudo, eu tinha feito o meu devocional pela manhã. E o devocional falava ao alto da colina. E eu lembro que em um dos textos, dizia assim, talvez você vai enfrentar um diagnóstico indesejável. Mas que você busque a força, o refrigério em Deus, antes de você atingir o alto da colina. Mergulhe nas águas, refrigere a sua alma em Deus. E eu achei aquilo tão forte, eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor está falando comigo, o Senhor está me preparando. Eu já sentia que algo iria passar, porque Deus não pega a gente desprevenido. Ele nos sinaliza as coisas. E ali, após receber aquele diagnóstico, o médico me entregou aquele laudo e eu fui para casa. Pela madrugada, fui ter o meu devocional com o Senhor, a minha intimidade com Ele, a sós com o Pai. E eu peguei aquele laudo. Eu me recordo bem que eu peguei aquele laudo na mão direita e falei para o Senhor assim, Senhor, tudo o que está escrito aqui, o Senhor já conhece. Porque eu sei, Deus, que Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus onipresente e um Deus oniscente. Mas eu prefiro, Senhor, ficar com o diagnóstico dos céus, porque é daqui, Senhor, que vai sair o meu milagre. Glória a Deus, queridos, eu não tinha noção da profundidade daquele ato profético com o Senhor. O que o Senhor iria fazer comigo? Eu só tinha uma certeza, a confiança nele. Eu sabia que Ele é um Deus que faz milagres. E ali eu comecei a jornada de todo um processo de tratamento oncológico. Quem já passou por algum tratamento oncológico, eu não sei, você que está aí do outro lado, se você já passou por isso, ou talvez um parente seu, uma mãe, uma irmã, não sei. É um tratamento muito difícil, é um tratamento que exige muito de nós e é como se você sofresse uma maratona e você tivesse gastado toda a tua energia naquela corrida. É assim que você se sente cansado, fraco, mas a palavra do Senhor diz que o poder dEle se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. E quando eu penso que eu estou fraca, o Senhor me faz forte. Não é verdade? E ali eu consegui seguir a caminhada, confiando no Senhor. Todos os dias que eu fazia aquele tratamento, foi um ciclo, levou-se seis meses para concluir esse ciclo de quimioterapia. E eu sempre ia debaixo de uma palavra. Na noite anterior, eu orava, o Senhor me dava uma palavra e quando eu ia para aquele tratamento, era um tratamento que eu não fazia na minha cidade, eu fazia numa cidade vizinha, eu ia ali profetizando, eu ia falando com o Senhor, eu ia pedindo o Senhor para preparar o ambiente, preparar tudo. E naquele tratamento ali, o Senhor falava comigo. Tinha dias que eu falava assim, Senhor, eu só quero eu e o Senhor. Mas eu não conseguia, irmãos. Quando eu vi uma amiga do lado, passando pelo mesmo processo, chorava, eu falava para ela assim, calma, vamos agradecer porque nós temos aonde se tratar. Quantas pessoas não têm essa oportunidade. E ali, Deus cuidando de mim, eu podendo ser, ajudar, ser útil, né? Ser útil para uma outra pessoa, poder falar também do amor de Deus. Porque eu sempre, eu falo que o Senhor sempre me deu essa chance, essa oportunidade de evangelizar, de falar do amor dEle. Eu tenho prazer em falar de Jesus. E ali, fui seguindo o tratamento. E num desses momentos que eu estava passando pelo processo, né? Após o término do processo, quem faz o tratamento, mesmo terminando, você tem uma sequência de exames, né? Uma sequência de medicações, uma sequência de tratamento, de acompanhamento. Às vezes leva três meses, a cada seis meses. Mas enfim, num desses exames que eu estava fazendo, eu lembro que uma vez o médico falou assim pra mim, eu estava sentindo uma dor no osso, no fêmur, e eu falei assim, Senhor, será que isso está no meu osso, na minha perna, Jesus? Senhor, não deixa. E aí eu orava com o Senhor, e o Senhor falou assim pra mim, Priscila, você confia no que o médico diz ou no que eu sou capaz de fazer? E eu falei, ah, Senhor, eu confio no Senhor, me perdoa, Pai. E aí aquele médico pediu pra eu fazer um exame de raio-x, e quando ele pegou o laudo, ele falou, Priscila, você não tem nada. Eu falei, glória a Deus, o Senhor falou pra mim, se eu confiava no que o médico dizia ou no que ele era capaz de fazer? E ele riu. E ali eu testemunhando a grandeza do Senhor, falando do amor de Jesus, seguindo com o tratamento, de fé em fé, e passou aquele tratamento. Porém, quando foi em 2021, eu, novamente, fazendo o exame de auto, né, o autoexame, percebi que tinha algo estranho na minha outra mama. Vou eu pra aquela bateria de exames, e vem o diagnóstico novamente. pela segunda vez, eu tava sendo diagnosticada com câncer de mama. Já tinha operado a mama direita, a mama esquerda, fui eu pra cirurgia da mama direita. E nesse processo de cirurgia, eles me pediram um exame pra eu fazer, e ali tinha sido constatado que eu tinha uma mutação genética. E por prevenção, eles acharam também viável retirar os ovários. Fui eu, fazia a mama tirar, fiz uma mastectomia radical das duas mamas, e retirei também os ovários, que é chamado de oforoctomia. Continuei, perdi as mamas, perdi os ovários, mas eu não perdi a fé em Jesus Cristo. Continuava caminhando com o Senhor, nesse período também, meu pai também tinha sido acometido de câncer. E eu ali, um ajudando o outro, eu era acompanhante do meu pai, depois me tornei paciente, e seguindo com Jesus. Até que em 2022, finalzinho de 2022 pra 20... é, finalzinho de 22, eu comecei a perceber que tinha algo estranho no meu osso externo. E ali, a médica, fazendo novamente aquelas baterias de exame, já tinha entrado no ano de 2023, após todos os exames feitos, novamente foi constatada uma metástase única, única no osso externo. E ali eu falei, Senhor, e agora? Como que vai ser isso? Nesse processo, eu perdi meu pai, mas o Senhor me sustentou, Jesus levou meu pai pra glória, deixou apenas uma saudade, e me deu uma paz, irmãos. Porque quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente não tem mais o controle do nosso erro. Sabe? Muitas das vezes o Senhor, Ele diz na palavra dEle lá no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Ele só quer de nós a nossa confiança. e quando eu entreguei o controle do meu eu para ser governada pelo grande eu sou, o Senhor começou a cuidar de tudo, em cada detalhe, em cada detalhe da minha vida. Quando veio esse diagnóstico, pela terceira vez, a doutora falou assim, olha, eu falei, doutora, eu não vou passar por esse tratamento de novo. E ela falou, então nós vamos fazer um tratamento oral. Eu vou te dar uma medicação oral, é uma medicação nova, mas que tem bons resultados, já tivemos bons resultados, e como você tem essa mutação, acredito que vai te fazer, vai ser bem sucedido também. E ali, irmãos, eu comecei com essa nova medicação. Mas para a honra e glória do Senhor, Jesus em todo o tempo me sustentou. Porque o Senhor em todo o tempo, Ele é bom. Ele cuida de nós, Ele nos carrega no colo. Quando a gente pensa que nós não vamos dar conta, Ele vai lá e nos sustenta. E renova nossas forças, porque a palavra dEle diz que a misericórdia é por conta, é por causa da misericórdia dEle, que a gente não é consumido. E elas se renovam a cada manhã. E assim Jesus foi fazendo na minha vida. Mesmo diante de todo esse processo, o Senhor sempre me colocou um sorriso no rosto. Eu sempre confiei no Senhor. Eu lembro que quando eu fiz essa cirurgia, que eu perdi as mamas, eu olhei no espelho, o Senhor não deixou eu chorar, irmãos. Ele falou assim para mim, olha como eu te vejo, eu não te vejo como os homens te veem, eu te vejo com os meus olhos, como filha amada. E era essa certeza que eu tinha e que eu tenho até hoje. O Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor não olha como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor está preocupado com o teu interior. E muitas das vezes Ele nos leva ao deserto para a gente estar falando do amor dEle, é o que eu estou fazendo aqui nesse dia, podendo compartilhar aquilo que eu vivi, irmãos. E o Senhor não desistiu de mim, eu também não desisti de prosseguir na caminhada com Ele. Confiar em Deus é entregar o controle nas mãos dEle, é perder o controle da tua vida para Ele. É abrir mão do direito de você entender para você confiar no Deus que pode tudo. E assim Ele fez na minha vida, Ele pode tudo. E ali, irmãos, eu passei pelo processo do tratamento e Jesus me curou. Fiz os meus exames agora e para a honra e glória de Cristo Jesus. veio lá escrito, não mais células cancerígenas, não mais. Jesus me curou. Ele é médico dos médicos, Ele é especialista em milagres. Por isso que Ele diz lá em Jeremias, porque eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. E assim Ele fez. Ele restaurou a minha saúde e curou-me do que era mortal. Ele me curou. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é digno de honra, de toda glória, e para você ser governada por Ele. Vale a pena entregar todo o teu erro para você ser governada por Ele. Amém? Que Deus te abençoe. E se você está aí do outro lado, com incerteza, abra a mão, entrega tudo, tudo nas mãos dEle. porque a palavra dEle diz que Ele nos conhece, Ele nos sonda, e Ele nos chama pelo nome. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto